Ensino Básico Central Seloi Aileu Vila, menos professor no mobiliário escolar, dificulta processo aprendizagem. Diretor Ensino Básico Central EBC Seloi, Afonso da Costa Hateten. Ensino Básico Central Seloi da da União sobre o problema, menos professoras no mobiliário, tira a mesa no livro, onde dificulta processo aprendizagem. E aí, a rastra, tira a mesa. Cada professor vale o material, menos professoras, menos tira a mesa. Falta esse livro, livro agora falta, e faltamos cadeira, se falta ela também, se falta ela cadeira, livro, computadores, e aí, só, a tua computadora, se aí, o que não é completo, mas agora não há tudo, né? E aí, usa o computador, rua de... Além de menos professor no mobiliário escolar, Ensino Básico Central Seloi Mós enfrenta problemas, a neção, lá e amor ou proteção. Também, no sub-governo, a torrela mais preocupação, se a escola enfrenta. A torre, ele facilita, estudante, se ir e processo de aprendizagem, rodeia. A torre, ele faz... E a terceira, a terceira, a professora não tem que contratar para a sala permanente. A terceira, a professora não tem que contratar para a sala permanente. Ensino básico filial Fatumane, ensino básico filial Tabulasi, ensino básico filial Lalameta, no ensino básico filial Sarlala. A professora Samutu Cronulo, composto-se permanente e sanulurecentolo, no contratado RITU. O seu município é o Tomás Saldanha, RTTL. A tu retas informações factuais não atuais? Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social SiraCelec.